E atenção Brasil, porque agora, no oferecimento da Claro, a operadora aqui oferece a você por um real fim de semana pra deitar e rolar. A hora é agora, é hora de alegria! A hora é agora, é hora de alegria! A galera de Fortaleza, o Tato, a Cecília, o Renato Malzoni, a Alexandra Zapparoli, galera da Veja, o Gustavo Alves e o Riba Karnovic prepararam pras Olimpíadas que tem por aí. Olha as cacetadas brasileiras! A Patrícia de Viçosa, Minas Gerais, mandou essa aqui, ó, salto com altura! Olha aí! Olha lá como é que é! Tem vara ou não tem vara? Vou ouvir agora! Olha lá! Com vara presa! Olha lá! Ah! Daniela e Poli! E o William de Queimados do Rio, mandou uma nova câmbio elástica pra quem tá a fim de entrar na televisão, olha aí! Esse é o jeito mais fácil de entrar na televisão, olha lá! A Eduarda de Morro Redondo, Rio Grande do Sul, arremesso de cachorro! Ah, coitado do cachorro! O cachorro tá achando engraçado, mas não, isso não! Ele gostou, o cachorrinho! Zapparoli, isso não é! Eu adoro cachorro, gata! E salto ornamental de costas, meu! Olha o que o cara fez! O que é isso? Olha lá de charqueadas, a Tarjaína! Oh, oh! A Ana Rita, de Adrelândia, no Minas Gerais, gatinha de cabeça feita! Olha aí, a Laís de Porto Alegre, o Vinícius de Guaíra, manda mais um seguidor do Natalai Lama! Mais um! E a Laís de Porto Alegre? A Laís de Porto Alegre tem uma nova dança, é o sapateado no banheiro! Isso, meu, olha lá! Isso acontece com todo mundo, olha lá! E o Marcos da Praia Grande, é só beber! Olha, olha, comeu, olha lá! Olha lá! Fez que foi, acabou fundo! Agora sim, olha! É beber, cair... Vamos lá! Vamos lá, madame! Dá a volta por cima! Eita! E vai, querim! Vai, querim, pacote na enxurrada! E vai, mô! Olha lá! E volta! Vai, volta! É, Faustinha! Olha lá, vamos abaixar o guincho! Olha lá! Brincadeira! Tem melão voando! Bota aí, bota nessa aí! Bota nessa aí, é legal! Bota essa da onda! É legal, isso aconteceu com muita gente! Eu tenho uma prima que estava assim e ela morreu! Ela foi para o fundo e não boiou! Olha lá, quer ver? Olha lá como é que é! Como é bem ou não comecinho? Não, não, mais! Pode ser, é! Mais! É isso! Ah, só põe essa outra também! Essa do banheiro é legal, vai! Ah, essa é a dança do banheiro! Olha lá! Olha lá! Quer ver? Uh! A dança do banheiro, primeiro lugar, às 8h38! Vamos ver! Ela levanta, ela insiste, é hoje é meu dia! Olha lá! Olha lá! Brincadeira! Eu tenho um amigo que arranha azulejo e ele já aconteceu... Olha lá! Olha aí, olha aí! Olha lá! Olha lá! E o cara lá de trás olhando e ela só bebendo água! Vamos embora, vamos embora, bebê, caí... Aí, Faustinha! Vamos lá! A bebe caí, levanta, bebê caí... Ela vai e volta, olha lá! Vira bife de viranesa, depois volta pra virar um peixe! Olha lá! Tá se divertindo também! Aí, olha lá! Ela capotou! Aí, essas três lagartinhas cheias... Como é que vão levantar a menina, coitada? Olha lá! Eita! Vai rolar mesmo, hein? Olha aí a Thalita de Santo André mandou essa! A leveza e a elegância na hora do embarque! Olha que situação! Olha que situação, meu! Olha aí, o marido veio dar uma força, ele só deu um peteleco, olha lá! Foi direto lá também! E o Frederico de Sertãozinho? Mergulho em piscina! Ele não sabe nadar! Olha a piscina vazia, meu! Olha lá! Pra quem não sabe nadar! E o Leandro de Curitiba? Segura, pião! Olha lá, meu! E tá lá! Olha aí, Thalita! E a Vanessa de Campina Grande? Olha o show do charme na passarela! Hoje é a sua noite! Não perdeu a pose, não! Isso é! Perdeu o dedo! O que é isso? Michael de Cruzeiro! Michael de Cruzeiro, fé em Deus e pé no tronco! Ai, o meu pezinho, meu calo! Ai, aí pegou, olha aí! E a Rosita de Tubarão mandou essa! A dança da sedução! Será que vai acabar bem a dança da sedução? Olha lá! Ai, acaba em contusão! Pegou, pegou! No oferecimento da Claro, você tá curtindo as videocassetadas aqui no Domingão!